Essa é mais uma obra de ficção E de hoje em diante minha vida vai mudar Pra quem me apoiar eu dou abraço Se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda Vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda É a cidade esburacada E o povo vivendo mal Mas quando a coisa fica preta Eu invento uma micareta e faço aquele carnaval Trago o conjunto da Bahia Pago mais do que ele merece Se pagar cem, diga quinhentos Desviando os quatrocentos Meu saldo bancário cresce Aí o povo esquece tudo E no embalo desse som A cidade fica feliz E ainda tem gente que diz Eita que prefeito bom A cidade fica feliz E tem muita gente que diz Eita que prefeito bom Aí no outro dia Só se ouve um comentário O prefeito fez uma grande festa Isso aqui é um homem bom Isso é um prefeito de ouro E eu que não sou texto nem nada Tô lá Só mamãe Mamãe agora eu quero ser o prefeito Garanto que vou me candidatar Do jeito que eu já sei mentir bastante Acho que de hoje em diante Minha vida vai mudar Pra quem me apoiar eu dou abraço Se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para o prefeito é o mesmo Deus nos acuda É a cidade esburacada O meu povo vivendo mal Mas quando a coisa fica preta Eu invento uma micareta e faço aquele carnaval Trago um conjunto de axé music Pago mais do que ele merece Se pagar cem digo é quinhentos Desviando os quatrocentos Meu saldo bancário cresce Aí o povo esquece tudo E no embargo esse som A cidade fica feliz E ainda tem besta que diz Eita que prefeito bom A cidade fica feliz E tem muito besta que diz Eita que prefeito bom É meu filho Tá pensando que eu aprendi tudo isso sozinho E vi grandes professores O último foi aquele É aquele mesmo meu garoto Sim 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 Sim